Fala aí meu amigo investidor de Bonk, parabéns pra você que acertou essa explosão de alta, tá pessoal? Parabéns mesmo, mas quem não realizou um lucro merece um tapinha aí no popote. Meus amigos, toda criptomoeda aqui da Pump entra na Binance e depois ela passa longos dias em queda, tá? E depois ela explode na alta mais uma vez e depois só vem correção. A gente vai falar sobre isso e isso pode ser o caso da Bonk que já está diminuindo muito o volume e entrando volume vendedor, tá? Na Binance ela tá 20,58, na Gate ela tá 20,59. A gente vai falar sobre isso, ela subiu nos últimos 200 dias 3.804%, pelo menos é o que tá marcando aqui. 600% nos últimos 30 dias, 322% nos últimos 14 dias, 78% nos últimos 7 dias e 18% no dia de hoje. Eu sou o Raul Mara Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Do seu topo até o fundo ela já caiu 48%. E quem não realizou lucro no dia que ela entrou na Binance merece uma voadora com os dois pés, tá? É o que eu falo pra um cara como esse. Porque se você tá comprado numa criptomoeda que subiu 3.000%, você é obrigado a realizar lucro. Raul Mara, quem tá comprado e que ganhou dinheiro tá comprado aonde? Na Gate.io, pessoal. Olha isso aqui, ó. A criptomoeda tava morta, praticamente morta, tá? Tanto que se eu esticar os candles, a gente fica aí com o gráfico estranhamente esticado, tá? Então, veja bem, só teve volume na subida, depois não teve mais nada. Então a gente tem o quê? Uma criptomoeda que já explodiu na alta, que já passou o seu tempo. Veja, olha aqui, ela vinha morta do nada. Ela despertou no dia 21 de outubro, ela despertou e foi embora e não parou mais de subir, tá? E aí, eu acredito que alguém já sabia dessas listagens da Binance. Deve ter saído em algum lugar e eu não fazia ideia de que ela ia ser listada na Binance. Só descobri depois, tá? E olha que eu fico olhando um monte de site, um monte de coisa. Mas parece que os investidores já sabiam e pumparam ela, mas pumparam com força, tá? Mas botaram com muita força aqui o dinheiro nesse gráfico aqui. E aí, o que que acontece? Ela tá hiper, mega, ultra esticada. Aí você pergunta, Romário, mas o que que dá pra fazer aqui? Eu não faria nada, sabe por quê? Porque o semanal não tem correção. O semanal não tem correção desde outubro. É tendência brutal de alta. Agora, imagine se esse semanal resolver corrigir até o 61.8 de Fibo, tá? O 61.8 de Fibo, ela ganharia aí, chegaria aos 13. Se ela vier aos 7.8, ela ganha um zero. Se ela testar média móvel de 20 períodos, que é o que eu acredito que vai fazer, ela vai ganhar. Ela vai cair até perto da entrada dessa alta. O que eu acho que seria bom? Ah, eu não quero ficar de fora, porque se ela der outro pump desse, eu acredito que pode. Cara, eu só entro aqui. Fora isso, aqui quem entrar vai amargar muito tempo de queda. Porque vai ficar uma galera realizando lucro e outra galera com medo de comprar. Quem tem mais experiência vai ficar com medo. Eu praticamente não entro nesse trade aí de jeito nenhum. Só entro se ela vier aqui embaixo, perto da média móvel de 200 períodos. Mas ela é embaixo, ela é embaixo mesmo. Fora isso, pessoal, eu não tenho coragem de comprar essa criptomoeda de forma alguma. Primeiro, é uma meme coin. Segundo, já deu o pump dela. Terceiro, ela pode ficar meses derretendo na baixa, tá? E aí mesmo com a alta do Bitcoin, ela pode. Eu acredito que deve ter mais um pumpzinho. A galera deve tentar empurrar aqui na média móvel de 20 períodos. Ela deve fazer um pumpzinho pra pegar a galera na armadilha e depois vem buscar de 20. Ah, Romaro, mas isso acontece sempre. Vamos ver aqui. Vamos ver outra criptomoeda queridinha de vocês. A Pepcoin, se o gráfico não vai ser a mesma coisa, já deu o pump dela. A Pepcoin, pessoal, fez o mesmo padrão que a... A bom que tá fazendo. Então, vocês têm que respeitar aí o gráfico, tá, pessoal? Respeitar o trade. Se você pegar a Pepcoin e colocar no gráfico diário... Olha o que acontece com a Pepcoin quando ela entra na Binance. Ela explode na alta, tá? Ela explodiu na alta. E aí ela fez o quê? Ela caiu e chamou os investidores. E aí ela veio cair em... Opa, vou dar mais uma altinha. E não subia, ó. Ela forçava uma alta e não subia. Até que ela achou a resistência dela. Que é essa região aqui do 1.61. E ela testa novamente. E depois ela caiu quantos? Caiu muito, tá, pessoal? Então, a mesma coisa pode acontecer com a Bonk a partir de agora. Quem tá operando ela vai ter muita dificuldade. Quem não realizou lucro, eu acho que é louco. Ah, realizou lucro e recompra o jovem padrão. Imagina, deu um pump violento. Entrou na Binance. Imagina só. Se tu vendesse aqui... Se tu ganhou 800%, 300%, não sei quanto... Revendesse aqui, tá? E comprasse aqui, e recomprasse na média móvel de 20%. Tentasse buscar pelo menos o topo novamente. O seu dinheiro multiplicaria ainda por 100%. Porque quem tá comprando aqui agora... É o cara que ele não tem muita noção do jogo. Como é. Porque aqui, ó... Na média 8 até o topo histórico, só dá 900%. Pra mim não vale a pena mais. Na média de 20, só dá 200%. Aí já fica bom, já dá pra pensar. Na média móvel de 50 períodos, daria 500%. Aí já fica... Olha como começa a clarear o gráfico. E na média móvel de 200 períodos, caso ela volte, dá 2000%. Aí, meu amigo, você vê que... Você acha o quê? Que os players que estão comprados não vão empurrar esse preço o máximo pra baixo possível Pra eles poderem recomprar e dar outro pump. Já que tá na Binance. Então, fica de olho aí. Lembrando que eu não dou recomendação de compra nem de venda. Mas eu, Raul Maru, teria saído desse token. E tentaria uma recompra mais abaixo. Porque a partir disso aí é loucura, tá? Feliz Natal pra todos vocês. Deixem um like. Torrem-se inscritos do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima. E fui.